Bom pessoal, boa tarde. Dando continuidade às nossas aulas, nessa semana foi modificada um pouco a programação, mas eu acho que vocês já receberam a última versão do programa. Então, durante toda essa semana, no horário da tarde, a gente vai ter as demonstrações. A aula que eu vou dar para vocês agora vai ser sobre alta resolução. Algumas dicas, alguns passos de como obter imagens de alta resolução. E vamos ainda... Eu vou colocar um pouco também de teoria aqui no início, só para reforçar e lembrar alguns conceitos, que são bastante importantes, para entender depois algumas coisas da demonstração. Fiquem à vontade também para interromper e perguntar. Então, como eu falei para vocês, vai ser uma aula demonstrativa de imagem de alta resolução. Lembrando um pouco onde está o nosso microscópio que vamos operar. Está aqui do lado, bem próximo de nós, no laboratório de microscópio eletrônica, que faz parte do LL Nano. Dentro desse prédio temos seis salas, e em uma delas está o nosso microscópio, que vamos operar. Estamos aqui. E vamos operar, de novo, esse microscópio, que tem o canhão de elétrons de Philemet Xangã. Pode operar 200 KV. E ele pode ser operado tanto em modo transmissão convencional, como modo barredura. Ir de um lado, de um modo para o outro, também é fazendo um clique, abrindo um programa que controla o microscópio, é só habilitar esse modo. Mas, antes de ir para a STEM, sempre você tem que alinhar o microscópio no modo transmissão. Qualquer técnica que você for fazer, você tem que alinhar o microscópio no modo transmissão. Aí, se for para outra técnica, se for, por exemplo, difração, nesse caso, de área selecionada, o NanoBeam, o Convergent Beam, cada técnica tem um alinhamento específico também. Igual com o modo STEM, que o Carlos vai mostrar no final do dia, uma demonstração do modo STEM. E, nas próximas aulas, a gente vai ver o uso desses detetores também. Tanto dos detetores de Brightfield, Darkfield, Anular Darkfield, High-Angular Anular Darkfield, e os outros detetores, para fazer nanoanálise. Bom, esse microscópio a gente vai controlar aqui, através de dois programas. Um deles, que controla as principais funções do microscópio, como são as lentes do microscópio, o goniómetro. Tendo controle do goniómetro, a gente pode inclinar a amostra, e pode se deslocar dentro da amostra. E também podemos variar, ir de uma magnificação para outra, em vários ranges da magnificação. Tem outro programa que serve para a adquisição das imagens. Precisamos de outro programa para adquirir as imagens, tanto imagens como tal, ou os padrões de difração. e também serve para adquirir os dados da espectroscopia, tanto o IOS como o EDS. A gente pode usar um terceiro programa também, paralelo ao uso desse programa, que também seria para adquirir os espectros IOS de EDS. É apropriado, em alguns casos, é apropriado usar esse modo remoto, controle remoto do microscópio, quando você estiver, não puder ficar na frente do microscópio, estiver viajando, ou estiver fazendo colaboração com um pesquisador de fora, e também para o serviço da empresa. Bom, eu vou falar um pouco, introduzir para vocês qual é a amostra que a gente vai ver hoje. Sempre é bom ter um contato da amostra. Principalmente as propriedades cristalográficas do material. Então, esses programas são quantum dots enterrados de índio arsênico, e isso foi um trabalho em colaboração com um pesquisador do SYNCTRON. Ele tem um substrato de GAS, depois foi depositada uma camada tampão de GAS, para reduzir a rugosidade do substrato, depois foi depositado um wedge de índio arsênico, uma camada de 200 nanômetros, e depois foram depositadas, foram nucleadas as cílias de índio arsênico. Após isso, foi depositada uma camada que vai recobrir os quantum dots, de 30 nanômetros de espessura, e foram feitas várias caracterizações desse material. Eu vou falar exclusivamente da microscopia eletrônica, mostrando um exemplo para vocês do que pode ser feito com microscopia eletrônica de alta resolução, nesse tipo de amostra. Bom, falando mais um pouco desse material, nós temos que o substrato índio arsênico de GAS, ele tem um parâmetro de célula unitária um pouco menor que a de índio arsênico. Então, o que vai acontecer quando você nucleia, quando você cresce um material em cima de outro com uma célula unitária um pouco diferente da outra? A diferença é de 0,7%, mais ou menos, entre uma célula unitária e outra. O que você vai ter? Então, uma célula vai se acomodar à outra, as duas relativas vão se acomodar uma à outra. Então, você vai ter uma diferença na célula unitária, principalmente muito próxima dos quantum dots. Basicamente, principalmente na camada de cima. Então, o que a gente vai estudar é a influência que tem esses quantum dots na célula unitária da capim layer. Bom, nós temos um substrato, então, para preparar isso para a microscópia eletrônica, eu faço um corte aqui. A camada, o substrato de GAS, está crescido na 001. Então, a gente foi preparar dois tipos de amostras, na direção menos 1, menos 1, 0. E na outra, 1, 1, 0. Então, você fez um corte, você coloca uma cara contra a outra do substrato, passa uma cola apropriada para o vácuo, para a microscopia, aí depois você embute num cilindro de latão, também colocando cola dentro do latão, fatia, aí depois faz o polimento, tem vários processos de polimento também, você usa lixas de vários, de diferentes, vai diminuindo o tamanho de grão. Isso é tudo mecânico. Aí depois, ainda, na parte mecânica, polimento mecânico, você coloca num dimpo, o disco gira, e tem uma roda que gira nesse sentido, então você vai formar uma calota, para diminuir a espessura no centro da amostra. Isso você faz também para você poder manipular a amostra, principalmente com bomba de vácuo. Quando furar a amostra, você não pode pegar isso com uma pinça, porque fica muito frágil. Então, o ideal é sempre manipular essa amostra desse, que você começa com um bulking, sempre manipular com uma bomba mecânica. Bom, depois que você chegou numa espessura de 5, 10 nanômetros, ou até um pouquinho mais, você vai no Pips, ou Ion Milling, para terminar de fazer o polimento com um feixe de íons de galho. Essa foto aqui é o de varredura. É uma foto qualquer, só para mostrar que a cara, que tem a amostra de 3 milímetros de diâmetro, e aqui no centro, entre as caras, a gente vai e seria, nas bordas do buraco, a gente tem a região fina para ver na microscópia, no microscópio. Bom, feito isso, como o Luciano já mencionou, sempre é muito recomendável você fazer simulações das imagens de alta resolução. Tem vários programas que fazem isso. Alguns programas fazem melhor que outros, o que a gente usa aqui, já estamos muito mais acostumados com isso, que é o GEMS, ele simula também tanto difração de área selecionada, como converging beam, e nano beam difraction. Essa aqui seria uma simulação de área selecionada ao longo do eixo de zona, menos 1, menos 1, zero. seria a cara do padrão de difração se eu orientar e tirar uma difração do meu material. Aí depois, para indexar, eu meço a distância do meu padrão de difração, faço a razão, e meço os ângulos relativos entre eles e comparo com esses valores aqui. Aqui eu estou mostrando que quando você está orientando a amostra, você tem que levar essa convergência da linha de Kikuchi para o centro da sua tela florescente. Aí quando você fizer isso, o padrão de difração fica bem orientado, a amostra fica bem orientada. Então, na realidade, dependendo como você está fazendo a difração, como você está orientando, você vai ver ou só pontos, quando você coloca uma abertura de área selecionada, e vai para a difração, você consegue ver só pontos, e quando está orientando, você vê a influência que tem a esfera de Ewalds no espaço recíproco, você vê como é que a esfera está se movimentando no espaço recíproco, você vê de fato isso. Tem outra forma, que para mim é muito mais fácil, para orientar uma amostra. Eu focalizo o fecho, eu faço um fecho convergente e passo para a difração. Aí eu consigo ver a linha de Kikuchi. Óbvio, tem que ir em uma região um pouco mais grossa da amostra para conseguir ver os dois. Então, eu vou orientando, levo para o centro a conversão das linhas de Kikuchi, e pronto. Requer um pouco de prática, sim. Mas, aos poucos, você vai ganhando prática e sempre é muito mais fácil, cada vez é mais fácil orientar uma amostra. Bom, também esse programa consegue simular a função de transferência de contraste. Sempre é bom fazer isso porque você está simulando as condições óticas do seu microscópio. Como eu falei para vocês, nesse programa tem uma base de dados de vários microscópios. se não tiver, o programa permite criar o microscópio que você tem. Então, você vai lá, simula o microscópio, as condições... Tem vários parâmetros que você tem que introduzir do microscópio. Em geral, são feitos... O fabricante passa para você ou, se não, ou melhor, você sempre tem que medir esses parâmetros para ter certeza que são. Às vezes, varia um pouco. E a simulação fica muito mais próxima da real. Aqui eu estou mostrando a função de transferência de contraste no foco de Scherzer, que é o defocus da objetiva mais apropriado para tirar imagens de alta resolução. Tem esse formato aqui que fica muito mais próximo daquele formato de uma função de transferência de contraste ideal, que é tipo um retângulo. Só que tem uma inversão de contraste aqui. E aqui eu posso simular também onde estão meus planos cristalográficos do material. Então, olhando isso aqui, se eu quero ver um eixo de zona com... Aqui não dá para ver muito bem. Mas aqui, esse é o 004. Então, se eu quero enxergar o plano 004, eu não posso ir, não posso colocar o meu defocus no foco de... Por quê? Ele está um pouco acima, ele está um pouco acima do limite de informação do microscópio. Bom, eu vou para aqui, por enquanto, só para mostrar também que a forma dessa função de transferência de contraste, de novo, ela está governada por umas funções sem envelope. Essa aqui, azul, seria a função envelope de coerência temporal. Essa aqui, em princípio, é verde. e a outra seria a vermelha. A verde seria a coerência, essa aqui é temporal, espacial, e essa aqui seria a total. E aqui eu estou simulando também a intensidade da minha imagem. Aqui eu estou simulando a função de transferência de... A parte imaginária da função de transferência de contraste, mas o que você vê na imagem, na verdade, é a intensidade. Então, você vai ver uma intensidade desse tipo. Então, quando você for tirar uma imagem de alta resolução no foco de Scherzer, daqui dá para perceber que você tem que ter pelo menos um zero da função de transferência de contraste na sua imagem. bom, então, como eu estava falando, se você quiser ver o plano, enxergar o plano 004, você tem que defocalizar muito o microscópio, para conseguir passar daqui, essa passabanda daqui para cá. Então, você vai ver vários zeros da sua função, mas vai conseguir enxergar, vai além do limite de informação do microscópio e vai conseguir enxergar planos cristalinos menores. E esse aqui, a simulação dessa só do GAS, eu estou variando o defocus de menos 50 com um passo de 10, de menos 50 até 40. Tem 10 quadros aqui e 10 para cima. E para cima eu estou simulando a espessura, começando com três células unitárias e vou aumentando de 4 em 4 até chegar a uma espessura relativamente real, apropriada. Porque você sempre que for fazer alta resolução, sempre que tem que ir nas bordas, nesse caso, do material bulking. Quando for nanopartículas e tal, aí já não tem tanto problema, porque elas vão, em princípio, são muito finas. Uma coisa que a gente pode concluir daqui, desse padrão, dessa simulação, é que ela não tem uma variação muito pronunciada quando eu estou variando a espessura. Ou a espessura do meu material, melhor, está mudando, porque ela sempre fica como forma de cunha. Então, em alguns casos, até varia um pouco. Então, eu consigo ver, em algumas situações, eu consigo ver como os pontos brancos vão virar pontos pretos. só defocalizando a objetiva. Mas, em geral, não tem muita variação com a espessura. Nem com defocus. Tem algumas regiões que mudam bastante, mas é um material bastante simples de se ver em alta resolução. Tem algumas regiões que são mais apropriadas para fazer alta resolução, que aqui teria um defoco de 20, 30, 20 e 30 aqui também. Então, a gente já sabe que nessa faixa a gente vai ter as melhores imagens de alta resolução para esse material. A pergunta é se o defoco simulado coincide com o foco de Scherzer do microscópio. Coincide. A maioria das vezes coincide. Se você levar bem a amostra na altura certa, colocar que seria no foco gaussiano, que eu vou mostrar isso para vocês e depois defocalizar sempre, mas fica por volta desse valor. Agora eu vou passar para a simulação como tal. A demonstração. O substrato é GAS e tem uns quantos dots de índio arsênico e depois foi depositado uma camada de proteção também de GAS, de mais ou menos de 30 nanômetros de espessura. Então, Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Era o tempo, na verdade, da câmera. Amém. 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 Bom, eu vou pedir para o Carlos Sinocchi, se estiver na sala, que coloque a câmera de cima. Obrigado. 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 Bom, aqui, essa é a amostra, uma máquina da amostra, o PIPs que foi feito, foi feito só de um lado, então aqui temos o GAS, aqui temos os quantum dots e a última camada seria a capim layer. Essa parte aqui seria o G1, que seria a cola que foi usada para fazer o sanduíche, para colar as duas amostras, então, já depois de ter achado o feixe, agora eu vou só acertar aqui algumas coisas do feixe. Obrigado. Então, eu vou pedir para a Carla novamente para tirar a câmera de cima, aí depois eu passo a controlar a câmera de baixo. Obrigado. 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 Carlos, você pode colocar de novo a câmera de cima? Vamos lá. Agora eu preciso que o Carlos tire a câmera de cima de novo. Carlos, tem algum detector? Se tiver, pode tirar. Vamos lá. 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 melhor na transformada de Fourier, como é que está o astigmatismo da objetiva. Essas aqui são as franjas de Fresnel. Quando a primeira franja estiver branca, é porque a amostra está, ou a lente, na verdade, está em under focus. Você pode mudar, variar o defocus da objetiva para colocar no foco gaussiano, mas o melhor, nesse caso, seria levar a amostra na altura certa, de mínimo contraste, que seria o foco gaussiano. Então, aqui eu estou mostrando a transformada de Fourier dessa imagem. E aqui já conseguimos ver os zeros da transformada, da função de transferência de contraste. Então, se eu variar aqui o foco da objetiva, eu consigo, variando o foco, estou saindo da condição mais apropriada. Aqui eu estou passando pelo foco gaussiano. Quando eu consigo ver a borda dela um pouco menos definida, que aqui, aqui eu consigo ter um maior contraste, então, consigo ver a borda da amostra. Então, de novo, quando está muito defocada a lente objetiva, a minha imagem, como fica? Fica com alto contraste. Então, consigo ver melhor o meu amorfo. E consigo ver as franjas de Fresnel sempre nas bordas da amostra. No foco de mínimo contraste, mais ou menos por aqui. No foco gaussiano, eu não consigo ver os zeros da função transferência de contraste. Tem algumas regiões que ficam no foco gaussiano e outras não. Porque, de novo, as amostras nunca são planas. Sempre vai ter um bend na amostra. Outra coisa que a gente consegue ver aqui, direto da transformada de Fourier, é que ela está bastante astigmática. Então, a gente já consegue determinar se ela está ou não astigmática, se precisa corrigir. Aqui vamos dar uma ajustada. Então, a gente vai dar uma ajustada. Então, a gente vai dar uma ajustada. Você consegue, dá para corrigir o astigmatismo da objetiva tanto em foco gaussiano, que apareceria o X se estiver astigmático, ou tanto no under focus ou over focus. Então, aqui, eu estou na condição de under focus, e eu posso passar também para a condição de... Estou na condição de over focus, e eu posso passar para a condição de... Over focus. Agora, vamos numa região mais próxima da amostra, como tal, para ver a estrutura cristalina. Eu vou ajustar rapidamente aqui a altura da amostra. É engraçado que aqui, nessa tela, eu vejo astigmatismo nessa direção. Mas aqui, nessa tela, está nessa direção. Então, não sei... É pela resolução da tela, não é? Mas eu vou tentar ajustar a partir daqui, dessa tela que está na minha frente. Então, não sei... Amém. 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 O mais importante dessa imagem de alta resolução, depois de ter alinhado o microscópio, o mais importante é ajustar o astigmatismo da objetiva. Agora estou mexendo a amostra para achar os quantum dots. Aqui já temos visualizando a rede cristalina. Do GAS. Aqui já temos um quantum dots. E esse aqui seria a capim leia. Essa região aqui da amostra tem alguns, está morfizada também. Tem alguma recristalização da amostra que depositou também. Estou tentando mostrar para vocês um defeito produzido pelo quantum dots. Mas, bom, vamos tentar tirar uma imagem daqui. Ela tem bastante drift. Aqui do lado tem um quantum dots e aqui do lado tem outro quantum dots. E esse aqui é um defeito produzido pela presença do quantum dots. E vamos tentar tirar uma imagem. Vamos tentar tirar uma imagem. Então, se eu variar o foco, tem alguns... alguns pontos que passam para pontos pretos. Se eu defocalizar bastante, o meu... Por exemplo, aqui, eu vou tentar tirar uma imagem aqui. Essa região aqui, ela está os pontos pretos. Vou tentar tirar uma imagem dessa aí. Como essa região aqui está muito próxima do amorfo, é uma região que não é muito boa para imagens de alta resolução. Vocês veem que, de uma distância muito próxima, você tem pontos pretos e pontos brancos. A ideia é que tudo fique homogêneo, ou pontos pretos ou pontos brancos. Tem umas regiões que estão amorfizadas, ou redeposição do próprio material. Então, por exemplo, nessa região aqui, os pontos brancos viraram pretos. Mas isso porque pode ter uma variação de espessura muito... muito pronunciada, porque, segundo essa parte aqui, parece que redeposita o material, que faz com que tenha essa mudança de contraste. aqui é uma região boa, de alta resolução. E aqui já tem a redeposição, o amorfo do material. Vamos tentar tirar mais uma imagem. Vamos tentar tirar mais uma imagem. Por exemplo, essa condição aqui é uma condição boa, de alta resolução. Quando você... Lembra que tem aqui os zeros da função de transferência de contraste? Quando você leva esses anéis para fora, o anel mais... tem um anel, aqui não dá para ver, mas tem um... o primeiro anel, o zero da função de transferência de contraste. Essa aqui é uma situação boa para tirar uma imagem de alta resolução. Você consegue ver aqui. Como essa técnica não tem sensibilidade com o número atômico, então, em princípio, você não vê muita diferença entre o substrato, que é GAS, e o quantum dots, que é índio-arsênico. Essa técnica de alta resolução lembra que é uma interferência de ondas. É uma imagem que é feita, é produzida por contraste de fase. E aqui em cima tem a capa in layer. Se a gente medir mais ou menos aqui a profundidade dessa capa, a gente pode integrar também essa região, para ter uma melhor estatística. mais ou menos entre 20 e 30 nanômetros. Eu tinha falado para vocês que a capa in layer era de 30 nanômetros, mas essa parte aqui da amostra, essa parte aqui amorfizou. Então, parte da capa in layer também foi embora. Então, por exemplo, aqui... Tem um pequeno delay, não dá para ver. Tem alguns pontos que viram pretos, como eu falei para vocês. Por exemplo, aqui. A gente pode tirar outra imagem. Então, você faz isso, quando defocaliza bastante, é de novo, quando você quer ver frequências muito baixas. Então, essa é a ideia. Então, é bem simples tirar uma imagem de alta resolução. O complicado é a interpretação, o entendimento dessa imagem. Você tem que fazer simulações e tem que... Demora um pouco. Tem que construir a célula unitária, se não tiver. Ou você carregar ela da base de dados. Tem que simular também o microscópio. E aí, depois, você faz o comparativo das duas imagens. A pergunta é se, para fazer difração dessa região aí, é só apertar o botão. Mas, assim, já está alinhado o microscópio no modo transmissão. Aí, você vai para a difração, aperta o botão, coloca a abertura de área selecionada. E também tem que alinhar algumas coisas, dois passos da difração, que seria o astigmatismo das lentes intermediárias. E também tem que fazer o cheiro do canhão. Basicamente é isso. Uma coisa importante de alta resolução também, é que você tem que orientar a amostra bem próximo do eixo de zona. Eu vou tentar simular aqui. Vou tirar a amostra do eixo de zona para ver se modifica ou não essa imagem do padrão de interferência. gelapia, gelapia, somente, Feito. Se você pode ter uma observação. Ele pode ter uma observação. Então, eu vou começar a inclinar a amostra, mas, com certeza, talvez esse... vai começar a sair. Bom, aí saiu bastante fora. Quando você inclina a amostra, seja que você está procurando o eixo de zona, quando for fazer imagem, você tem que acertar a altura da amostra. Então, eu vou começar a amostra. 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 Amém. Bom, é muito chato tentar controlar, usar esse controle. Eu não estou conseguindo mostrar o que eu queria mostrar para vocês. Mas então, bom, eu queria continuar aqui com a apresentação de o que pode ser feito com uma imagem de alta resolução. Que estudo dá para fazer com isso? De novo, aqui as cores mudaram, mas, bom, aqueles defeitos que a gente viu aqui, são esses dois que aparecem aqui. A gente faz a transformada de Fourier e faz, usa um programa que ele determina os esforços, os campos de estresse e estrem do material. Aqui ele está mostrando as posições, a localização de várias discordâncias produzidas pela presença desse quantum dots. E a gente pode fazer um mapa tanto de rotação como de deformação. E, tirando uns perfis, dá para determinar aqui, depois de fazer a estatística, que a presença dos quantum dots faz, é mais pronunciada uma rotação da capa em layer que uma deformação. Então, basicamente foi a conclusão desse estudo, que a capa em layer é mais sensível a uma rotação pela presença das ilhas que uma deformação. Bom, finalmente, só para lembrar quais são os passos mais importantes antes de fazer alta resolução, você tem que escolher um microscópio com um baixíssimo coeficiente de aberração esférica e um comprimento de onda bem baixo. Tem que alinhar o microscópio, tem que trabalhar em uma região fina e uma região preferencialmente limpa, fora de redeposição da amostra. Tem que orientar a amostra no eixo de zona que você quer estudar, corrigir os astigmatismos, fazer uma imagem de mínimo contraste e aqui, ou tirar uma série focal ou ir direto, defocalizar o microscópio e colocar no foco de Scherzer, que é a condição, em algumas situações, a mais apropriada para fazer imagem. De novo, tem que fazer difração, sempre é recomendável ter uma difração da sua amostra. E, bom, pode simular antes, é preferível simular antes de ir no microscópio e depois fazer o processamento de imagens com os diferentes programas. Bom, eu acho que é isso. Peço desculpas, porque, bom, é bem chatinho esse controle. Obrigado. 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 Obrigado.